Enterrado hoje à tarde no cemitério do Cristo, o adolescente baleado ontem no conjunto Valentina. A polícia ainda procura o suspeito de efetuar os disparos. Apenas parentes mais próximos estiveram no velório. A mãe da vítima, que não mora na capital paraibana, veio assim que soube da notícia. Ele era meu filho mais velho, eu senti muita falta, entendeu? E só paz e saudade. O adolescente de 14 anos, 14 anos de idade, foi parte de Fietina de Figueiredo. Essa criança também foi baleada e segue internada em estado estável no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Ainda não há informações sobre...